Bom galerinha, hoje eu vou jogar o Moto X3M, vou começar a jogar o Moto X3M por parte do nível 4 Se eu jogar, vou jogar o nível 4, 5 e 6, 3 níveis, passando lá Deixe o like e se inscreva no canal Vamos ver se o final de passeio Vou passar aqui pelo nível 4 do Moto X3M por parte Tá terminando já E pronto, passei no nível 4 E agora vou pro nível 5 Espera passar Já acabou já Pronto, já acabou Deixe o nível 5 E agora o nível 6 O Moto X3M por parte Sai na água Não passei de novo E tá aqui mais uma vez E não passei Finalmente passei Quase que passei daquela parte E já acabou o nível 6 E finalizando assim o vídeo E é isso de hoje galera Se gostou do vídeo, deixe o like Se inscreva no canal E não se esqueça de ativar as notificações E até a próxima Tchau